Ok mais um jogo The Room. Então esse é um jogo praticamente de lógica então se você é fã de The Mist, então tutorial, precisamos escapar daqui mais ou menos. Vamos ver o esquema do jogo. Já faz um bom tempo que eu não jogo o primeiro, recentemente lançaram o terceiro e vamos abrir essa parte, vamos ler a carta. Ok, eu ainda lembro mais ou menos a história e tem um certo mistério sobre uma substância esquisita e basicamente não é só fugir da sala. Vamos pegar o item. Aos poucos a gente vai sendo revelado o porquê desses objetos estarem aqui e quem organizou tudinho. Ok. Estamos relembrando aqui a movimentação, vamos usar a chave. Ok. Vamos girar. Vamos levantar a tampa. Ok. Bem intuitivo. Um tutorial. É óbvio. Mais uma mensagem. É um item monóculo. Ok. 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 Estou começando a lembrar agora. Muitas mensagens secretas e coisas vão aparecer nesse monóculo. Dê-me comida e verei. Dê-me bebida e morrerei. Ok. Tá. É meio que um enigma. Ok. Vamos continuar explorando então. Monóculo. Ah. Está sem lente. Ok. Imagina que a gente vai encontrar a lente por aqui. Talismã. E oitocentos e sete. Vamos reparar o fuso bem aqui. Ok. Vamos girar aqui a caixa. É basicamente um jogo de lógica. Mas é bem curioso como foi feito porque os... Os puzzles. Alguns são bem diferentes mesmo. Bem difíceis. Outros são bem simples. É só ativar o botão. Vamos girar a chave. Vamos girar. Papel. Dá pra ler? Hum. Ok. Ele disse que não vai ajudar então. A gente não vai perder tempo aqui. O jogo é bem intuitivo. Você diz que precisa ver algo. A gente tem que ir lá ver esse algo. Tá. Aqui no pé tem símbolos. Água. É a resposta. Ah. Acho que é a resposta do enigma, né? Geralmente, quando aparece um puzzle, logo em seguida tem algo relacionado ao puzzle. Ah, ok. É a resposta do enigma mesmo. Fogo. Ah. A chave. Tá. Ok. Vamos relembrar aqui. Ah, vamos girar. Tô começando realmente a lembrar desse... desses detalhes. Mais alguma coisa? Vamos ver o tropé. Ali é... terra? Tem alguma coisa aqui? Não. Dá pra ver se eu abrir escrito ali. Earth. Ok. Ahn... tem um negócio aqui do lado. Ah, ok. Ah, sim, sim. Ok. Ahn... tem que girar? Ahn... faz sentido agora. Por isso mostrar. Só ver aqui como é que fica. Vamos ver se funciona. Hmm. Tem que girar de novo. Vamos dar uma olhada. Mais um detalhe aqui. Será que é aqui? Será que é aqui? Ah, é aqui. Ok. Vamos girar. Beleza. Hmm. Dá pra girar? Um óculo. Ah, sim. Tá sem a lente. Ok. Não dá pra girar. Ok. A gente vai ter que achar mais um item. Então tem a lente. Tem alguma coisa aqui pra usar nesses círculos. Nada nos cantos. Cobradiças. Ahn... Aqui desse lado não tem nada. Vamos ver esse lado de novo. Será que funciona aqui a chave? Nada nessa parte. Tem um negócio ali no meio. Vou tentar girar a chave de novo. Será que dá pra girar de uma outra forma? Ahn... Só pra esse lado. É, só pra cá. Só tem duas configurações. Ahn... Mas não é assim? Que estranho. Será que tá faltando alguma coisa? Em cima, talvez. Talvez precise encontrar a lente primeiro. No bonóculo. Ahn... Explorar os pés de novo. Clicar em nada. Ok. Hum... Será que dá pra usar a chave de novo? Não é? Tem um parafuso. Uma engrenagem. Eu não recordo como é que passa do tutorial. Faz muito tempo que eu joguei esse jogo. Vou... Tentar de novo aqui. Não apareceu nada. É, só pode ser aqui, né? Será que tem que alinhar? Olha lá. Tipo... Agora foi. Ah, ok. Vamos girar a chave. Ah... Ah, ok, ok, ok. Chave em inglês, beleza. É o parafuso, né? É só o que resta, na verdade, aqui. Esse parafuso aqui atrás. Vamos lá. E aqui? É. Girar. Girar. Ok. É só pra esse lado. Pra cima. Bora. A lente. Ok. Beleza. Colocar no monóculo. Já colocou? Ah! Sim, sim, sim. Comecei a lembrar agora. Esse símbolo. Aparece até no segundo jogo. Como se fosse um símbolo místico. Ele aparece em vários puzzles. No primeiro e no segundo jogo. Vamos ver em cima. Um símbolo aqui estranho. Vamos ver se aparece algo diferente. Ok. Esse aqui é bem... Meio que... Bruxaria. Coisa mística. E... Combina bastante com a vibe do jogo, né? De astronomia, símbolos... Da astrologia também que a gente vai ver. Tô começando a relembrar o jogo. Tá. Acho que esse aqui é... Deve ser um dos últimos puzzles. Ah, eu tenho que girar. Beleza, beleza. Vem combinar os riscos. Será que é aqui? É aqui? É aqui. Ok. Ah... É completo, né? Outro. O meio não gira. O meio não gira. Ah... Faltou girar esse aqui pra... Ah, entendi, entendi. Combinar com o do meio. Que nem o cubo mágico. É... A peça do meio não move. As outras tem que se alinhar. Não é assim... É... É... É aqui. É aqui. Beleza. É o último. Ah... Ok, ok. Já vi. É sim. Ótimo. Abri o cofre. Vamos abrir a porta. Ok. Mais um puzzle. Ótimo. Completamos o primeiro capítulo. Que é o tutorial. Próximo vídeo. Já vamos passar pro... Verdadeiro desafio, né? Então. Valeu por assistir. Vamos continuar o jogo. Tchau.